E aí, tudo bem com você? Uma pergunta muito simples. O que você consegue fazer com um pendrive de 2GB? Praticamente nada hoje em dia, na verdade. E pensar que há pouco tempo 2GB era muito armazenamento para você ter no bolso. Acho que o tempo passa mais rápido do que a gente gostaria, especialmente no mundo da tecnologia. Hoje eu vou te mostrar que você pode ter um sistema operacional inteiro no seu pendrive, que é muito leve, que vai rolar em praticamente qualquer hardware que você quiser utilizar, e nem precisa fazer a instalação. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio da HostGator. Os nossos parceiros estão oferecendo descontos especiais para os seguidores do Diolinux que querem criar os seus próprios sites e blogs, ou até mesmo fazer uma renda extra com revenda de servidores, entre outras coisas. Dá uma conferida no link aqui na descrição, beleza? O Slack é uma distribuição Linux baseada no Debian, que carrega um ambiente gráfico chamado Fluxbox, bem customizado para ter um visual elegante e familiar, especialmente para quem está habituado com o Windows. Se você observar ele, você vai ver características que são realmente bem semelhantes a qualquer versão do Windows, ainda que seja obviamente diferente. O sistema inteiro tem menos de 300 MB de tamanho e vem com absolutamente o básico para você manipular arquivos e acessar a internet, incluindo alguns compactadores, por exemplo, para você abrir arquivos zip e coisas do tipo, utilizando apenas o navegador Chromium. O Slack não é uma distro Linux para ser instalado diretamente no computador. A ideia é que ele rode diretamente do seu pendrive ou até mesmo, talvez, de um CD ou de um DVD bootável, carregado diretamente na memória RAM do seu PC ou do PC que você decidir utilizar. Todas essas características tornam o Slack um sistema muito interessante para você tratar como portátil, para você ter sempre no seu bolso, literalmente, usar ele para recuperar arquivos de computadores com Windows defeituoso ou com HDs com problemas. Além disso, ele pode também funcionar em computadores sem armazenamento, já que ele roda diretamente na memória RAM. Se você tem um PC super antigo que tem um HD de 2 GB ou alguma coisa do tipo, o Slack talvez possa dar um jeito nele também. Como ele é muito leve, muito mesmo, qualquer computador com 256 MB de RAM roda o Slack numa boa e não exige praticamente nada também do chip gráfico, que é uma coisa muito boa. O Slack também tem uma versão de 32 bits e, dessa forma, ele pode realmente ser uma opção muito legal para reviver um computador antigo. Para usar ele é muito simples, basta baixar a ISO e usar um programa como o Witcher para criar o seu pendrive bootável. Lembre-se de formatar o seu pendrive em FAT32 para ele ser compatível com qualquer computador. Se você usa o Windows, você pode usar o Witcher também, porque tem uma versão para Windows. Você pode utilizar o Yumi, por exemplo, entre outras opções. O Rufus, talvez, pode ser uma opção também. Na hora de utilizar também é muito simples. Basta conectar uma porta USB da máquina que você quiser e lembrar de mudar a ordem de boot para fazer com que o computador inicie pelo pendrive. Cada máquina pode ter alguma configuração diferente para isso, especialmente as mais antigas. Mas vale uma pesquisa para saber como proceder. No Google você acha essas informações facilmente. Geralmente as teclas são F2, F8, F10, F12, Delete, etc. São teclas comuns de serem usadas para acessar essas configurações. Eu escrevi um artigo completinho sobre o Slacks e as suas possibilidades no blog de Olinux. Você pode conferir depois do vídeo e lá você encontra o link para download da distro. É só clicar aqui na descrição, beleza? Mas, calma, você é um moleque avançadinho? Você é um racudinho? Mas, que bom, está no lugar certo então. Como o Slacks é baseado no Debian, como eu tinha mencionado, nós podemos usar o terminal para instalar novas aplicações ou até mesmo fazer um pequeno hack para instalar ele em um HD. Se você não quiser, fica usando ele num pendrive ou num CD ou DVD, obviamente. Esse vídeo não é uma aula de Debian ou de APT. Nós já temos vídeos aqui no canal que tratam desse assunto e eu vou deixar os links na descrição também. Mas, usando a linha de comando com o APT ou o DPKG para instalar os pacotes .deb, a gente consegue instalar softwares do repositório do Debian. Então, por exemplo, se eu colocar apt espaço install espaço GIMP, eu vou instalar o GIMP, apt update, apt upgrade, atualiza o seu sistema e assim por diante. Se você baixar o .deb da Steam, você pode instalar ele usando o DPKG ou o .deb do Google Chrome mesmo, se você não quiser usar o Chromium, o que torna as coisas ainda mais interessantes. Você pode instalar, por exemplo, uma aplicação para instalar os pacotes .deb também, que é o Gdeb, assim você tem um instalador gráfico. Sei lá, se a sua praia é o Firefox e não o lado Chrome 1 da Força, você pode instalar o Firefox assim, apt espaço install espaço Firefox. Realmente é bem simples, a única coisa que você tem que ficar atento é para não exceder o tamanho do seu pendrive, caso você esteja usando o Slack dessa forma. Afinal, ele é o seu HD, entre aspas, aí, e é onde os dados vão ficar armazenados. Eu posso instalar o Slack no meu PC da Xuxa? Você me pergunta. Sim, senhor, meu senhor. Mas o Slack não tem um instalador gráfico, então a gente precisa particionar e fazer a instalação manualmente. Felizmente, é muito mais fácil do que você imagina. Só tem um passo que pode ser considerado complicadinho, entre aspas, que é a instalação do bootloader. Confere só o passo a passo agora no meu desktop. Muito bem, pessoal, eu estou aqui com o modo live do Slack e a gente vai fazer a instalação dele no HDzinho, que no meu caso tem apenas 8 GB. Então, a gente vai primeiro abrir o terminal, porque ele não tem um gerenciador de aplicativos, uma lojinha igual o Android, igual as outras distros Linux de hoje em dia, ele é bem mais simples. E a gente vai instalar o Gparted, que é um aplicativo de particionamento. Beleza? Então, apt, espaço, install, espaço, Gparted. Ele vai pedir se a gente quer prosseguir com a instalação, dizendo yes. Então, vou colocar um y aqui, yes. Dou enter novamente. A instalação ocorre rapidamente. Beleza? Finalizou aqui a instalação. E agora, supostamente, a gente conseguiria abrir o Gparted aqui pelo menu, mas eu percebi que nem sempre ele abre como deveria. Ele fica enrolando muito tempo. Então, o que você pode fazer é aqui, eu vou digitar clear para limpar o terminal, é digitar no terminal Gparted, o programa que a gente acabou de instalar, ele abre rapidinho. Você pode ver que eu tenho aqui um disco de 8 GB, que é a minha partição que não está alocada no momento. Então, o que eu preciso fazer aqui é vir aqui em device, create partition table, e a gente vai usar MS-DOS aqui, especificamente. Muito provavelmente, se o seu PC for antigo, obrigatoriamente vai ter que ser MS-DOS. Beleza? Então, apply. E aí, agora, a gente vem aqui com o botão direito em cima dessa opçãozinha aqui, onde mostra o tamanho do nosso disco. Vem em new. E aqui a gente cria a nossa primeira partição. Na verdade, primeira e única. Você poderia criar partições de swap e tal, mas a minha intenção não é mostrar nada muito avançado para vocês. Então, seleciona aqui EX-D4, caso não esteja selecionado. E eu vou colocar aqui Slex, para eu saber que é o nome dessa partição. Vou adicionar. E vou vir aqui em aplicar. Está escondidinho aqui por causa do tamanho da tela. Se eu maximizar aqui, ela aparece. Então, aplicar. Aplicar. Beleza? Agora eu tenho uma partição nova, uma pasta nova no meu gestor de arquivos. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é o meu gestor de arquivos. Onde que você encontra esse gestor de arquivos? Você encontra ele aqui. É o File Manager, olha só. Tem as suas pastinhas e tal. E aqui agora a gente tem o SDA1, que antes não existia, beleza? Era só esses arquivos. Dentre as pastinhas que aparecem aqui no gerenciador de arquivos, quando você abre ele, está SR0, beleza? Tem o arquivo Layme aqui, inclusive, para você ter algumas dicas a respeito da instalação do Slack. Tem algumas dicas aqui de como você faz a instalação. É realmente simples. A gente precisa vir aqui nessa pastinha Slack, que tem o sistema operacional em si, na realidade. Clicar com o botão direito, copiar, e a gente vem no SDA1, que é a partição que a gente acabou de formatar, e cola aqui. Essa é a instalação, galera. Basicamente é isso. Só que se você reiniciar o computador tirando o pendrive aí do PC, ou tirando o CD ou o DVD, não vai iniciar diretamente, porque falta o bootloader, que é o aplicativo que carrega o sistema operacional, igual a gente tem em qualquer sistema operacional, seja o Windows, seja a Linux, Android, que é a Linux, também tem os seus próprios bootloaders e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente precisa vir dentro dessa pasta Slack, dentro dela tem a pasta boot, e aqui dentro tem um instalador de bootloader, que é esse bootinst.sh. O que a gente precisa é rodar esse carinha aqui no terminal, beleza? E para fazer isso, a gente faz assim. Vamos abrir aqui o terminal, beleza? Existem comandos para navegar até lá. O comando principal para mudar de diretório é o CD de change directory, mudar de diretório. E aí, eu vou organizar dessa forma para ficar mais claro, você tem que ir para esse diretório. Então, olha lá. Barra, mídia, barra, novamente, sda1. Tem uma barrinha, né, entre cada um dos espaços. Barra, slacks, barra, boot, e enter. Agora, a gente está dentro de barra, boot. Viu aqui, ó, mídia, mídia, sda1, slacks, boot. Se eu der o comando ls para listar os arquivos dentro, eu vou ver o meu bootinst.sh, certo? Então, agora, eu só preciso rodar o comando bash, que é o nosso interpretador aqui para garantir. Na verdade, não precisaria dele, supostamente, mas vamos garantir que não custa nada. São só quatro letrinhas. ponto, barra, e agora, bootinst.sh. É isso aqui. E aí, tentando instalar o bootloader no sda1 aqui e tal, setup mbr1 dev sda, tal, tal, tal. Boot installation finished. Então, acabou. Pressione enter. Terminou. Essa instalação, é só reiniciar agora tirando o pendrive e o seu Slack está instalado no HD que você selecionou. E pronto. Eu aposto que você nunca mais vai olhar um pendrive antigão de 2GB da mesma forma. Se você curte esse tipo de conteúdo que, não sei, desmistifica a tecnologia, se inscreva aqui no canal e não esqueça do like também. É fácil, é rápido e ajuda a gente pra caramba. Na verdade, não é a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo, mostrando como o Linux pode salvar o seu PC antigo. Além, é claro, de dar poder aos PCs da NASA por aí. Então, aqui na descrição também eu vou colocar alguns vídeos referentes a esse assunto que talvez você possa curtir. O Slack não é a única opção pra essa finalidade. Os vídeos vão aparecer também naquelas telas finais aqui do YouTube. Beleza? Um grande abraço. Confira os links às redes sociais e do nosso querido patrocinador aqui embaixo na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu? Até mais.